Quando a observação passiva, não reativa, ela está mesmo instalada ali, quando ela amadureceu, quando ela deixou de ser uma prática, mas passou a ser um estado de ser ali, direto nosso, essa observação deita ao chão toda forma de sistema, toda forma de ritual, toda forma de programação, todo sistema de crença, toda busca por doação psicológica de terceiros, vai jogando fora todas as nossas dependências falsas, vai nos deixando cada vez mais claras, vai mesmo apontando como realmente nós funcionamos, o que é que nós realmente sentimos além da nossa simulação, além dos nossos conceitos de certo e errado. Ela vai mostrando o que é, como é mesmo. Então ela vai detonando toda aquela autoimagem criada forçosamente ao longo de décadas. Ela vai mostrando como você realmente funciona. Ela vai arrancando toda a negação, toda a negociação, toda a justificação, toda aquela ânsia de vir a ser, vai arrancando tudo isso. Ela vai te dando condições de você ver mesmo como que é, o que não significa você se conformar com o que é. Mas permanecer no estado de abertura aí, porque essa observação também te dá condições de perceber a total impotência dessa estrutura que se percebe agora completamente condicionada de se descondicionar por qualquer forma de esforço próprio desses seus condicionamentos. Ela percebe, a observação faz você perceber que não tem como uma estrutura condicionada condicionar um estado de ser incondicionado. isso precisa despertar por si só. Então, cai tudo por terra. Não faz mais sentido nenhum, nenhum sistema, nenhuma crença, nenhuma programação, nenhuma ritualística, nenhum uso de estimulante químico, de bebida enteógena, participar de mais nada, buscar por mais nada, correr atrás de livro, de mestres, de escolas, nada, 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 nada disso. Tudo isso cai por terra. Cai por terra até a ideia, o condicionamento de Deus. Cai tudo isso, tudo. Fica só ao observar o que é mesmo como é. Sem a necessidade de inclusive ficar com mimimi sobre o que é ou justificar o que é. Não, nada disso. Percebe que é uma estrutura débil, confusa, insegura, dependente, maledicente, e por aí vai, né, cara? Rancorosa, calculista, ressentida, cheia de manias, tendências, crenças, totalmente incapaz de comunhão real. O que tem por comunhão é sempre por baixo, lá está sempre um cálculo autocentrado, um interesse próprio, entendeu? Se riscar o interesse, acabou a PCU do comunhão, a PCU do relação. Você vê como que é mesmo. Os jogos, todos os jogos. Essa observação vai deitando ao chão todos os jogos, cara. Vai jogando ao chão todas as máscaras do personagem aí. E vai apresentando todo o enredo que você já optou, que você já fez uso, e vai mostrando o enredo. Você vai vendo onde cada um está mesmo, dentro dessa grande peça teatral aí, dessa sociedade condicionada aí. E ela deixa claro, ao observar aí o fim de vida da maioria das pessoas, o resultado de se dedicar a uma vida sem o exercício do autoconhecimento. Qual que é o resultado de você morrer um analfabeto psíquico? Um analfabeto de si mesmo. Você vê como o estado embotado em que as mentes terminam. O desgaste das mentes humanas por falta do exercício dessa observação do próprio movimento de sua estrutura psicológica e emocional. E aí E aí E aí E aí E aí